E aí, uma salva de palmas para todos eles. Que beleza! Vamos embora! Muito bem! E a gente tem que conhecer as pessoas que vieram a esse show. A gente sabe que tem pessoas que nunca assistiram ao vivo. A gente precisa conhecer todas essas pessoas que estão aqui sentadas. E eu quero saber quem é cada uma delas. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Elisângela. Não entendi. Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Qual que é a sensação? Não, é estranha. É estranha? Está gostando do show? Está gostando do show? Estou. E você veio com quem? Vim com o Daniel. Cadê o Daniel? Deixa eu ver. Cadê o Daniel? O que o Daniel é seu? É meu irmão. Cadê o irmão dela? Cadê? Deixa eu ver, Daniel. Levanta a mão. Está lá no fundo. Está ruim? Estou vendo que você está meio incomodada. Está? O que aconteceu? Está a primeira vez no show? Estou vendo que você está meio assim. Está calor aqui. Está calor só, né? Então, parabéns. Seja bem-vinda. Obrigada. Está bom? E o seu cabelo? É celluline? Não. Celluline. Lai Du. Garnier, né? Garnier, não, né? Não. Então, está bom. Vamos lá, então. Vamos continuar conhecendo as pessoas aqui. Tudo bem, querida? Tudo bom? Seu nome? Carlos. Carlos, primeira vez no show? Primeira. Está gostando? Estou gostando. Bom, né? Cara, prazer, viu? Você veio com quem aí? Vim com meus amigos ali. Está curtindo? Estou curtindo. É bom, né, cara? É um show diferente, né? É. É uma sensação gostosa, não é? É. O que aconteceu? Eu estou... Sei lá. Estranho. Está estranho? Está um pouquinho. Ah, legal, cara. É que você está apertando aqui a minha mão. O que aconteceu? É você que está apertando a minha mão. Ah, é? Você está só soltar aqui para eu continuar o show. É. Mas obrigado por você ter vindo, cara. Está. Bom, né? Uhum. Está bom. Obrigado. Está um cheiro forte. Quer falar alguma coisa? Não, está um cheiro forte. Ah, um cheiro? É. É cheiro do quê? Sei lá, meio laranja, sei lá. Laranja. Eu nunca tenho um cheiro legal. É laranja, é morango. Obrigado por você ter vindo, viu, cara? Obrigado a você. Valeu mesmo, cara. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Cristina. Primeira vez? Sim. Está gostando? Estou. Legal, você vem com quem, Cristina? Com meu esposo e com os meus cunhados. Ah, legal. Bem-vinda. Obrigado. Seu nome? Karina. Karina, primeira vez no show? Sim. Ah, então está bom. Obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo. Vai lá, Celina. Você esqueceu o seu nome mesmo? Elisângela. Elisângela, perfeito. Elisângela, deixa eu continuar aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Sabrina. Sabrina. Está gostando da sensação, Sabrina? Estou. É sensação boa, não é? Você veio com quem, Sabrina? Vim com a minha amiga. Cadê a amiga da Sabrina? Está ali. Cadê? Isso, perfeito. Sabe quais são os dias da semana, Sabrina? Sei. Sabe, né? Então fala para a gente quais são. Domingo, segunda, terça, quinta e sábado. Nossa. Certo. Está certinho, né? Estou certa. Certo, né? Sim. Tudo bem? Está certo o que ela falou? Parece. Hã? Parece? Parece o quê? Certo. Hã? O que foi? Sentindo alguma coisa diferente? Hã? Está estranho aqui. O que está estranho? O cheiro. Cheiro? Cheiro do quê? Ela não... Você tomou banho? Você tomou banho? Eu tomei. É você. Eu? Mas o que é cheiro do quê? De podre? É cocô? Tenho vergonha. É estranho. É estranho? Está muito ruim assim? Tá. É a mão. É a mão? Ah, então está bom. Está bom. A gente já continua, tá? Isso. Né? Então, qual que são mesmo? Fala de novo. Domingo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Darli. Darli? Darli? Dei com quem, Darli? Com uma amiga, Ana Maria. Cadê a Ana Maria? Está ali. Está certo o que ela falou, Darli? Está. Está? Quais são, então, os dias da semana? Você sabe? Você sabe os dias da semana, não sabe? Domingo, segunda, terça, quarta. Pirulei. Sábado. Sábado. Pirulei. Pirulei. Quais são? Fala você para ela. Você, qual que são os seus? Isso, Lise. O que? O que que não? Fala você, então, para ela. Qual que são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Então. Fala. Então, fala para ela que ela... Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Pirulei. Domingo. Quantos dias tem a semana? Quantos dias? Quantos dias tem a semana? Sete. Então, vai lá. Fala lá, vai. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Pirulei. Sábado. Conta o seu. Vai você. Seis. Então. Não. Sete. Pirulei. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Tudo bem, querido? Seu nome? Eduardo. Eduardo? Graxará. Obrigado. Prazer, viu? Legal. Seu nome? Ruti. Ruti. É a primeira vez no show, Ruti? Primeira vez. Está gostando? Estou. Ah, então está bom. Vocês vieram com quem? Pergunta com quem eles vieram. É, com quem você veio? Eu vi com ela. Ah, vocês vieram juntos? Ah, ou ela veio com você ou você veio com ela? Eu vi com ela. Eu vi com ela. Bem-vindos, viu? Vamos lá. Beleza. Continua aí, Sanitô. Vai. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Sandra. Sandra. Sabe que eu realmente amo Sandro também, né? Meu nome é Sani, mas eu chamo Sandro. Está a primeira vez, Sandra? Primeira vez. Sensação? Boa. É boa, né? Relaxante, relaxante. Relaxante. A gente fala sempre isso. As pessoas que vêm pela primeira vez, elas sentem esse relaxamento. Sim. Deixa eu perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dei. Então, vai lá. Sandra, levanta assim pra gente aqui, assim, ó. As duas mãos e fala pra gente em voz alta. Vamos lá, levanta assim pra ficar mais fácil. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove e dez. Espera aí. Vai de novo, Sandra. Vamos lá. Começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove e dez. Dez. Dez, dez? Você tem onze dedos, Sandra? Está certo isso aí? Tudo bem? Qual é o seu nome? É Kelly. Kelly. Primeira vez, Kelly? Primeira vez. Viu com quem, Kelly? Com meu marido, minha filha. A galera ali. E a amiga da minha filha. Você viu que ela contou qual sobrou dedo na mão dela? Está certo? Não. Não. Está errado, né? Conta você os seus. Deixa eu ver. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Bete. Viu? Dez dedos. Que nem a Branca de Neve. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete anões. Bete anões. O dela tem onze. Já viu? Uma pessoa com onze dedos. São dez. São dez. São dez. A gente aprende, né? Aonde? Na escola. A gente é pequeno, né? Quem não sabe o quê? Burro. É burro, é. Você viu, né? Oi, tudo bem? Cadê? Vamos lá, Samito. O que aconteceu? Um apertão, sei lá. Foi você? Não. Oi. Não. Não pode, né? Não, pô. Falta de respeito, né? Apaga nem o jantar antes, pô. Assim, é difícil. Pelo menos o jantar, pô. Eu não sei nem o que foi. Hã? Eu não sei nem o que foi. Mas você tem que ter um perfume bom, né? Pra passar pro jantar. Mas você que tá com um perfume bom. Eu te passo. E aqui, Edu, e aqui, tudo bem? O que aconteceu? Quem foi? Foi ele. Beliscou ela? Não fiz, pelo menos. Não? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Tatiane. Aconteceu alguma coisa, Tatiane? Ele me beliscou. Ah, você tá beliscando as duas, velho? Olha lá, não acredito, Eduardo. É mal de dizer que o Eduardo fica beliscando. É um nome que não dá, né? A gente gosta, né? Não, é complicado. Você gosta de ficar beliscando, né? Vamos lá. Tá beliscando, gente. E o convite? Eu não sei. Eu não sei. Será que não foi ela? Eu não. Ah, então tá bom. Vamos juntar aqui, pessoal, rapidinho. Aqui, ó. Todos vocês, ó. Isso. Olha só que legal. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Carlos, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, Carlos, um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. Oi? Não vai me dar um soco, não, né? Não, um soco, não. É um pó hipnótico. É bom, né? É bom. Bom. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha só que gostoso, ó. Te beliscou? Te beliscou? É, né? Às vezes é mais potente, sabe? Você viu? Ó. Foi mais simples esse. Vamos lá. Vamos lá, então. Continuar aqui. É estranho assim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Está ruim assim o cheiro? É o que é cocô? Você falou? Olhos abertos. É, olhos abertos. Você não está aí. É isso. É a sua mão. Só quem eu estou aqui. Os demais continuam com os olhos fechados. Isso. Só quem está aqui. Abre a sua mão. Abre a sua mão. Está vendo? Isso aqui é um pó. Isso. Vou colocar aquele na sua mão aqui, assim. Se você quiser, a gente pode ficar conversando aqui a noite inteira. Se não, você pode jogar esse pó no seu rosto e você dorme. O que você prefere? Dormir. 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 Então, mas só você pode fazer isso. Eu não posso. Se você jogar no seu rosto, você dorme. Senão a gente pode ficar aqui conversando a noite inteira. O que você acha disso? É roxo. É roxo? Então vai. Então joga. Não está roxo? Está roxo. Então, se você jogar no seu rosto, é roxo. Ou você pode ficar com esse cheiro de cocô que eu estou aqui. Não. Uma salva de palmas! É roxo! Amor de palmas!